E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito bonita entre Boris Spassky e David Bronstein. Nessa partida o Bronstein preparou um sacrifício de dama logo na abertura contra o Spassky, que é extremamente interessante, extremamente forte e bonito e acabou recebendo o título de um lance do século no momento que foi jogado por uma revista de análise de xadrez. Vamos dar uma olhada então nessa partida e eu espero que você aprenda bastante porque o jogo em si é extremamente instrutivo. Vamos lá! As brancas começam com d4 e o Bronstein joga cavalo em f6 a defesa índia. Temos peão em c4 ocupando o centro do tabuleiro e peão em g6 preparando para fianquetar o bispo. Vem cavalo em c3 preparando o e4 para ocupar o centro em 3 peões, bispo em g7, peão em e4 e essa daqui é a defesa índia do rei. Essa defesa estava bastante na moda nos anos 60, anos 70 e estava no repertório de todos os jogadores fortes. O Fischer jogava, o próprio Spassky jogava, o Bronstein jogava, então todo mundo sabia jogar essa posição muito bem de brancas e de pretas. Portanto, vamos dar uma olhada no que eles prepararam. O jogador de pretas aqui joga d6, que é um lance tradicional. A ideia do d6 é impedir que as brancas joguem o e5 e atrapalhem o desenvolvimento das pretas, forcem as peças das pretas a recuarem. E o natural para as brancas seria seguir desenvolvendo, ou bispo em e2 ou cavalo em f3. No entanto, o Spassky tinha preparado uma linha que também estava na moda na época, que é o f3. Essa daqui é a variante Samish, e a ideia do lance f3, que é um lance ultra mega flexível, é apenas apoiar o centro do tabuleiro e talvez no futuro, por exemplo, jogar g4, h4 e lançar um ataque na ala do rei. Também dá para a gente jogar com as ideias tradicionais da índia do rei e jogar para a ala da dama também. Então é um lance extremamente flexível, que vem com talvez um problema de que as peças aqui da ala do rei ficam um pouco sem espaço. Já que o cavalo não pode entrar na casa de f3, o cavalo e o bispo estão brigando pela casa de e2, então o desenvolvimento fica um pouco difícil por aqui. Vamos dar uma olhada. O bronze tem combate o centro do tabuleiro com e5, e aqui as brancas têm uma série de escolhas. Podem deixar a tensão central acumular, jogar um lance de desenvolvimento natural, cavalo em e2, bispo em e3, ou podem avançar. Capturar é a única escolha que verdadeiramente não leva a nada, se você captura. A gente vai ter uma troca de damas, o rei está no centro, mas não é particularmente importante, já que as damas já foram trocadas, e esse é um final extremamente empatativo daqui em diante. Pode parecer que, sei lá, bispo em e3, bispo em g5, já está vindo torre xeque, mas não é particularmente importante, já que a gente pode seguir com o c6, e se vier a torre xeque, rock longo, alguma coisa do gênero, o rei tem a casa de c7, que é muito segura. Então, o espaço que não captura e não retém a tensão central, ao invés disso ele avança o peão. E ao avançar, nós temos as duas grandes cadeias de peões. Veja só, o jogador de pretas tem essa cadeia de peões, que limita o bispo de casas escuras, mas apoia muito bem aqui o centro do tabuleiro. E o jogador de brancas tem o contrário, ele tem essa cadeia de peões, que limita o bispo de casas claras, mas também segura muito bem o centro do tabuleiro. O que é o padrão? O padrão em posições que temos grandes cadeias de peões, é os jogadores jogarem para romper a cadeia. Então, brancas vão preparar o c5, para tentar separar esses três peões aqui, e as pretas vão tentar jogar o f5, para tentar separar esses três peões. Portanto, o Bronstein joga cavalo em h5, que já prepara f5 no próximo lance, e brancas jogam bispo em e3, que já prepara peão c5 no próximo lance. Você vê como a estrutura de peões sempre faz os planos da posição. O mais natural para as pretas é seguir com f5, e nós já tivemos, inclusive, partidas no canal que seguiram com exatamente essa mesma ordem de lanças. Tem uma que é uma preferida minha, que é uma partida entre Petrosian, que estava de brancas, e Gligoretti, que estava de pretas, que seguiu com dama em d2, e um erro por parte das pretas f4, que verdadeiramente não é um lance que auxilia, né? O que as pretas estavam tentando fazer é romper aqui com g5 e g4 no futuro, mas acaba não dando certo, já que brancas fazem rock long e jogam para a aula da dama. Mas, nessa partida, nós temos uma ideia muito, muito legal por parte do Bronsten, que é absolutamente espetacular, e hoje em dia é uma das ideias mais jogadas. De início, ele joga cavalo em a6, que é um lance profilático. Ele está lidando com o c5 do adversário. Desenvolve o cavalo para o canto? Desenvolve. Mas ele para b4 e para c5. Então, esse cavalo pode não aparecer, mas ele está muito ativo. O adversário joga dama em d2. Parece que o lance está vindo para trocar o bispo do fianchetto, mas não é isso. Note que a gente tem cadeias em casas escuras, peões em casas escuras. Esse bispo não é muito forte. Ele está só preparando o rock mesmo. E agora, o Bronsten joga uma novidade teórica. Isso aqui nunca havia sido jogado. Essa ordem de lance era uma completa novidade. O Bronsten tinha inventado tudo isso. E ele joga um lance espetacular. Dama em h4, cheque. A princípio, não parece que o jogador de pretas está conseguindo nada, né? Bora analisar essa posição. Primeiro, se dama em f2 segurando, a gente troca damas. O ataque das brancas basicamente morre, né? Depois dessa troca de damas, o jogador de brancas realmente vai para um final sem grandes perspectivas. Esse final é um tanto quanto empatado. Não vai ter ataque com g4, não vai ter ataque com h4. Também não vai ter ataque com c5, né? Os dois jogadores podem apertar as mãos e concordar no empate. Não é tão dramático assim, mas as brancas verdadeiramente querem manter as damas no tabuleiro para ter a pressão de lançar um forte ataque. Você está jogando de brancas, você quer atacar para vencer, né? Por quê? Porque quando você está de preta, geralmente você tem menos liberdade das linhas que você escolhe jogar. Vamos dizer que bispo em f2 para defender. Aí a gente tem dama em f4, ofertando a troca. E aí bispinha 3 e a gente repete lanças, né? Se trocar dama naquela posição, a gente vai exatamente para a mesma ideia. O que o espaço que joga é o simples g3. E aqui eu quero que você pause o vídeo. E eu quero que você calcule essa posição daqui em diante. O que é que você jogaria? Pode calcular a fundo mesmo, porque a posição é muito mais complicada do que ela parece a princípio, certo? O g3 simplesmente parece que auxilia o jogador de brancas, de certa maneira. Libera casas para o bispo, para o cavalo. As brancas já queriam rocar grande de qualquer jeito. Então se você volta a dama para a casa g7, não parece que você conquistou muita coisa. No entanto, pausou. Aqui eu já estou assumindo que você teve tempo de efetuar de fato seus cálculos. Eu já estou assumindo que você também deixou o like no vídeo e se inscreveu no canal. Viu o que eu fiz, né? Mas, vamos lá. Caso você tenha calculado que o jogador de pretas não tem problemas, porque ele pode simplesmente jogar cavalo por g3 e o peão de h está cravado, eu não sei se eu falo meus parabéns ou não, porque esse lance aparentemente é uma gafe. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Cavalo por g3 e o adversário não pode tomar porque dama por h1, se o seu cálculo parou aqui, você precisa, precisa urgentemente calcular as coisas mais a fundo, porque você não viu os recursos defensivos do seu adversário. Caso você tenha visto a seguinte sequência, a cavalo por g3, parece que o cavalo vai ficar preso, porque ele joga bispo em f2 cravando o cavalo. No entanto, eu tenho um recurso. Eu posso tirar o cavalo tomando o bispo em c1. Se ele toma a minha dama, eu tomo a dama dele. Se ele toma o meu cavalo, eu tiro a dama daqui e eu ganhei um peão. Então, se essa foi a ideia que você viu, você também não analisou os recursos defensivos do seu adversário corretamente, porque bispo em f2 é uma gaffe, de fato perde um peão. Mas e dama em f2? Agora eu vou deixar você pensar por mais um tempo, porque isso é o que foi jogado de fato. Dama em f2 é o recurso defensivo correto por parte das brancas, o espaço que jogou, imaginando que nessa posição, no mínimo, ele estava ganho, porque o cavalo vai cair. Cavalo toma a torre, por exemplo, não funciona. A dama toma a dama. Se o cavalo não sai dali, você vai perder material. Também não funciona algo como cavalo em f5, porque ele não é forçado a tomar a sua dama, né? Se ele toma a sua dama, ele está te ajudando. É a tal da linha colaborativa, como o Evandro Barbosa costuma dizer. Você não quer, quer dizer, você não quer ajudar o seu adversário, só toma o cavalo. A dama está defendida, uma peça de graça. Mas o que é jogado e o que foi totalmente preparado pelo Bronstein foi o seguinte brilhantismo. Não tem problema perder material. Cavalo por f1. E ele, na prática, preparou um sacrifício de dama no décimo lance da partida. E ele está sacrificando a dama por um peão, o bispo de f1 e o bispo de e3. São dois bispos e um peão. Então, dama por h4, cavalo por e3. Pode não parecer, mas essa é uma posição totalmente igual. E essa é uma posição que o Bronstein, na realidade, sabia que seria muito mais fácil de pretas jogar. Vamos lá, vamos contar o material. A dama vale 9. Os dois bispos valem 6 e o peão vale 1. Por consequência, as brancas estão com dois pontos de material a mais. Só que qual que é o problema? As peças menores, quando bem coordenadas, elas jogam muito mais do que as peças maiores. Então, por exemplo, se um bispo está ameaçando o peão e uma dama está defendendo aquele mesmo peão, são três pontos de material alocados no ataque e nove pontos alocados numa defesa. Você vê como falta uma eficiência na defesa do jogador de brancas. Dá uma olhada, as brancas vão ter que jogar com esse rei no centro. As pretas já estão imediatamente ameaçando cavalo por g2 que ganha a dama, cavalo por c2 que ganha a torre, cavalo por c4 que ganha o peão. E não é nada simples lidar com todas essas ameaças. O Engine avalia essa posição como um tiquinho melhor para as brancas, mas essa é uma posição que já foi jogada posteriormente a esse jogo várias vezes, até mesmo pelo Gary Kasparov, com as peças brancas que não conseguiu converter a vitória. Bora dar uma olhada em como seguiu, então. Brancas têm que lidar com as duas ameaças mais cruéis, que é ganhar a dama e ganhar a torre. E podem fazer isso simplesmente movimentando o rei. Então jogam o rei em f2 tocando o cavalo e pendurando o peão da casa de c4. Temos cavalo por c4, por parte das pretas, p3 chutando o cavalo, e cavalo para a casa de b6. Aqui as brancas começam a desenvolver, já que suas peças não estão de fato conversando, e jogam cavalo em e2. E como o jogador de pretas possui o par de bispos, o par de bispos funciona muito melhor numa posição aberta. Então as pretas vão com a ideia correta e o Bronsten joga f5, estourando o centro do tabuleiro, querendo abrir a coluna f. Brancas nem pensar em tomar esse peão não faz sentido nenhum, já que isso deixaria os dois peões isolados. Então jogam torre de h em g1, colocando a torre na coluna semiaberta. E o jogador de pretas faz o rock, que pode parecer que está rocando para cima de um ataque, mas a realidade é que o rei está um tanto quanto seguro aqui, e nós estamos alinhando a torre com o rei do adversário. Então a ameaça aqui agora, seria por exemplo, o peão toma peão, independente de como você toma aqui, por exemplo, se você toma de dama, toma de cavalo, a torre fica na cara do rei, os peões ficam enfraquecidos, por consequência, rei em g2 saindo da cara da torre, e bispo em d7 finalizando o desenvolvimento aqui por parte das pretas. Essa é uma posição, em tanto quanto é igual, vamos dizer assim, mas de muita facilidade de jogo pelas pretas. Você viu, todos os lances que pretas jogaram até agora, foram extremamente naturais. E tudo que brancas estão fazendo, até o momento, é tentar consertar problema na posição. O jogador de brancas não está tendo tempo de ser o agressor. As brancas então, começam finalmente, agora que estão corridos seguros, peças desenvolvidas, torres conectadas, a tentar gerar algum tipo de jogo e pegar espaço. Corre um peão de A, A4. A ideia do A4, primeiro, é controlar a casa de B5, que o bispo poderia ir, talvez colocar um cavalo aqui, e também jogar um A5 para chutar esse cavalo daqui. Outro recurso que o jogador de brancas vai tentar utilizar ao longo dessa partida, é a coluna C, porque o peão de C7, ele fica um tanto quanto fragilizado. Então, é interessante, por exemplo, a gente chuta os cavalos daqui, coloca uma torre na coluna C, e ameaça C7. O que nós temos é, bispo em F6 com tempo na dama, dama em G3, e, cavalo em B4. Então, aquele cavalo que estava no canto, foi para a casa de A6, finalmente se ativa, pela casa de B4, que ficou enfraquecida quando o A4 foi jogado. Nessa posição, temos A5 chutando o cavalo, cavalo em C8, é uma casa meio triste, mas você não tem muita escolha, é a única casa que você tem para o cavalo. Depois ele volta para o jogo, depois ele vai para a casa de E7, e chegamos agora, nesse instante, no lance de número 20. Muito curioso, que o primeiro momento crítico foi no lance 10, o segundo momento crítico vai ser no lance 20, Boris Spassky comete uma gafe. O lance que o Spassky joga é uma gafe, e não foi punida. Ele joga peão, toma peão, e nessa posição, o jogador de pretas tem uma posição completamente ganha. Eu te convido a pausar o vídeo, e tentar encontrar a sequência vencedora para as pretas. O nível de dificuldade dessa sequência é 10. É a sequência mais difícil de encontrar, que já apareceu aqui no canal, e por consequência, eu realmente quero que você tente, eu quero que você se esforce. O Bronsten, que era um jogador de classe mundial, provavelmente nem mesmo considerou o lance, e esse lance foi visto depois pelos analistas, na hora de fazer a análise da partida, sem engenho, que é um tanto quanto impressionante. Mas nesse momento, o lance seria, ao invés do que foi jogado, que a recaptura aqui deixa passar uma grande oportunidade, seria jogar o incrível Cavalo em E7. E esse lance é tão forte, por quê? Porque o Cavalo vai se ativar muito, muito mesmo. O Cavalo está ameaçando se ativar pela casa de F5. E dá uma olhada. Se você não captura o peão que está sendo sacrificado, porque é um sacrifício material, nós tivemos o peão toma, e normalmente você retoma aqui, mas com esse Cavalo em E7, se você não captura aqui, teremos o Cavalo por F5, e as pretas ficam completamente ganhas, porque vem com tempo na dama, os peões ficam isolados, e a posição é muito grave para o jogador de brancas. Então as brancas aceitam o sacrifício, e teríamos Cavalo em F5 com tempo na dama branca. Dá uma olhada, o tanto que essa posição é complicada e difícil de jogar. De brancas, eu tenho quase certeza que você jogaria o lance óbvio, né? Peão toma, com aquele tempinho, cheque duplo no rei das pretas. Só que aqui, a posição está completamente perdida para as brancas, porque depois de rei em H8, que é o único lance que faz sentido, essa dama está perigosamente sem casas. Parece que ela tem muitas casas, mas não tem. Dá uma olhada. Todas as casas aqui, enfim, nessa diagonal branca, não pode. Por quê? Se a dama pisa na diagonal branca, o Cavalo se move com cheque, e o Bispo toma ela. As casas na diagonal preta, estão dominadas pelo Bispo, pelo Cavalo. Um lance como, por exemplo, dama na casa de G6, que parece um lance interessante, vai cair no duplo de Cavalo-Cavalo em H4. Similarmente, um lance como, dama em F2, também vai acabar sendo vítima dos ataques de Cavalo, porque a gente tem agora, Cavalo em D3, com o tempinho na dama. A dama não tem nenhuma casa ao longo dessa diagonal. Então, por exemplo, a única casa seria, dama em F1, e agora você cai nesse duplo de Cavalo, que perde a dama. Então, a única casa que você realmente teria para a dama, seria dama em E1. Pelo menos, é o único lance que não perde de maneira imediata. Mas o mesmo Cavalo em D3, também vem com um ataque muito forte. E olha só, se você tira a dama desses ataques de Cavalo, você vai levar um ataque muito forte pelas pretas, com o Cavalo em H4, porque agora a dama não pode mais defender o Rei. E aqui, por exemplo, quase que para qualquer lugar que você for, você vai levar checkmate. Então, em H1, a gente tem Cavalo em F2, checkmate imediato. Rei, por exemplo, na casa de F1, Bispo em H3, você é forçado a jogar Torre G2, entregando a Torre de Graça, e o ataque das pretas é violentíssimo. Mas dá uma olhada, isso foi uma sequência de quase 10 lances, se a gente for ver. Você teria que ver Cavalo em E7, Peão por, Cavalo em F5, Peão por, Rei em H8, Dama em E1, Cavalo em D3, certo? E quando a dama se move, sei lá, para a casa de D2, teria que ver ainda Cavalo em H4, Bispo em H3, é uma sequência muito longa. Então, obviamente, o Bronstein, que não é máquina nem nada, quando vê o Spaski capturando, fica feliz e toma de volta, né? Ele toma de volta, feliz que o adversário tem esses peões isolados. Só que é nesse instante, na realidade, que o Spaski retoma as rédeas da partida, porque agora as pretas não tem nenhuma ameaça imediata, e está na hora do Spaski começar a gerar as suas ameaças. Então ele joga a Torre em A4, batendo no Cavalo, Cavalo vai para a casa de D3, e Torre em C4, batendo no peão fraco da casa de C7, que nós comentamos que seria um problema. Não tem nenhuma maneira simples e fácil de defender esse peão. Então, por exemplo, o lance Bispo em D8 é passivo demais, então o Bronstein joga Cavalo em C5. Se você está se perguntando por que não é só chutar o Cavalo daqui e ganhar o peão na casa de C7, bem, o problema de você jogar C5, é o lance Bispo em D3, batendo na Torre e batendo no Cavalo. E depois, por exemplo, sei lá, de Torre em G4, você pode tirar o Cavalo em segurança, mas as Brancas ainda seguem um pouco melhores, tá? Mas o Spaski é implacável. Ele segue da melhor maneira possível. Ele joga Cavalo em E4, ele está tapando a ideia do Bispo em D3. Ao mesmo tempo, ele está, é claro, ameaçando o B4. E se você tomar esse Cavalo, seja de Cavalo, seja de Bispo, você está consertando a estrutura de peões. Então, aqui, por exemplo, se Bispo toma Cavalo, o peão toma, os peões das Brancas estão bonitinhos, certo? Você ainda não lidou muito bem com a ameaça do adversário de jogar B4. Então, na prática, o que temos é Cavalinha 6, certo? Ele tira o Cavalo daquela casa. Ah, é outra coisa que Cavalinha 4 faz, é botar pressão no Cavalo da casa de C5. Então, Cavalinha 6, o Cavalo sai para defender o peão de C7 que estava caindo. E agora, Cavalo toma Bispo e as Brancas conseguem trocar material, conseguem trocar o par de Bispos, que era basicamente a razão pela qual o jogador de pretas estava melhor. E agora, a posição, ela começa a, enfim, desandar muito para o jogador de pretas. E, infelizmente, ele não consegue vencer, apesar do sacrifício dele ter sido absolutamente brilhante, né? O Espaço que joga F4, querendo abrir o centro, né? Então, ameaçando o peão da casa de E5. Nós temos E4, mas agora o peão está fraco. E nós temos Cavalinha C3 pressionando o peão que fica fraco nessa casa, né? O Bronsten tenta algum tipo de defesa, então Cavalinha 7, basicamente dizendo, se você tomar o meu peão, eu tomo o seu, já que o Cavalo está defendendo o peão da casa de D5. Mas o simples Torre em 1 adiciona mais um atacante, não tem pressa por parte das Brancas. Torre de A na casa de F8, dobra torres para eventualmente pressionar o peão da casa de F4. Vem B4, ameaçando B5 e Torre por C7, uma vez que esse Cavalo teria que se movimentar. E peão na casa de C6, tentando desesperadamente se livrar da fraqueza na casa de C7, já que esse Cavalinha 7 também acaba apoiando o peão. Nós temos Cavalo por E4, Bispo toma Cavalo cheque, Torre por E4, e Cavalo por D5. Uma simplificação total. Cada um dos lados acabou trocando um Bispo por um Cavalo, e um Peão por um Peão. No entanto, a simplificação é boa para as Brancas, que tem uma leve vantagem material. E é justamente por isso que o Espaço que joga a Torre em 1 para trocar torres, temos Cavalo em C7 batendo na Torre, Torre por F8, Rei por F8, Rei em H1 levando o Rei à segurança, Torre em F5 por parte das Pretas, e Dama em H4, ameaçando infiltrar na casa de D8. E bem, a Dama infiltrada junto com a Torre vai causar uma série de problemas, então Cavalo em F6, ficando no meio da infiltração, e também defendendo o peão de H que estava ameaçado. Dama em F2 por parte das Brancas, agora cutucando o peão na casa de A, Cavalo em B5 defendendo, Dama em E2, novamente ameaçando infiltrar, Cavalo em D5 defendendo essa infiltração, e A6 por parte das Brancas, que é um belo sacrifício de peão, com o objetivo de gerar fraquezas, certo? Nós temos B por A6, e agora a estrutura de peões das Pretas está longe do ideal, aqui na ala da Dama, é Dama infiltrada na casa de E8, então no momento que o peão de B saiu daqui, essa infiltração de Dama se torna muito mais séria, porque os peões não estão mais conectados, então Rangia é 7, Dama por C6, basicamente começa a cair tudo por parte das Pretas, são jogados mais alguns lances aqui, mas os peões começam a cair, e poucos lances depois, o jogador de Pretas abandona, e infelizmente ele não dá conta de converter, aquele sacrifício de Dama maravilhoso, de fato, em uma vitória. Ainda assim, o Dama na casa de H4, que o Bronsten não consegue converter, se transformou em uma linha teórica, e ele é utilizado até mesmo hoje, e o tempo mostra que esse sacrifício imortal, não é um sacrifício que está furado, o tempo, a análise de Engine, e o fato de que outros grandes jogadores, conseguiram utilizar esse ataque com muito sucesso, demonstra que o par de bispos, em uma posição aberta, em conjunto com esse reexposto, é o suficiente sim, para dar ao jogador de Pretas, uma certa vantagem em partidas humanas, nessa posição contra as brancas. Então, fica aí essa linha maravilhosa, essa partida que eu aposto que vocês nunca tinham visto. Um abraço e até a próxima!